Vou começar esse vídeo num lugar bonito, olha só Esse é um lugar que eu gosto muito de vir, gente Qualquer época do ano aqui Maravilhoso, vim um fim de semana, almoçar aqui, ó Com esse visual, não é propaganda não isso aqui, tá gente É um lugar que eu gosto de vir mesmo Praia das Toninhas ali Aí tem uma escadaria ali naquele cantinho, já mostrei para muitos, né Aí toda a praia das Toninhas ali no canto, e aqui é legal, gente, ó Vou pegar um cantinho aqui assim, ó, pra almoçar É top Olha que delícia E aqui é a famosa curva da felicidade, né Pegou esse nome, viu, gente Aí você vem das Toninhas, né, faz a curva ali E quando tá virando assim, você dá de frente com a Praia Grande Realmente é um cenário bonito, né, é gostoso Tipo, cheguei Vamos descer lá, vamos lá ver A Praia Grande, como é que tá numa sexta-feira Acho que 10 horas da manhã agora, ó Eu vim de lá do sul Tá um transitinho aqui nas Toninhas, que é normal, né Pra uma sexta, solzão desse aqui E vamos chegar lá Que legal pra ver nascer do sol, gente Vi uma vez o nascer da super lua aqui também Nossa, foi coisa de doido Ó, sol geralmente nasce bem aqui Dependendo da época, né Vai indo pra lá e pra cá Mas é lindo aqui Lua também Ó, legal pra quem fica na Praia Grande e gosta de caminhar Caminhar em toda a orla da Praia Grande, né Vem aqui pelo canteiro, ó Pela calçadinha dos quiosques ali Tem um canteiro aqui Você vai andando, passa pelo mirante Pelo quiosque do mirante ali E ainda vai pras Toninhas, né Você gosta de acordar cedo e fazer uma boa caminhadinha Anota essa dica aí que é gostoso É, se você chegou e não conhece ainda Vou mostrar lá a escadaria que desce Pra Praia das Toninhas E a corvinha de sempre Que é devagarzinho assim, ó Em dias de verão, de feriados E olha isso, gente Essa paisagem aqui eu pago um pau, cara É muito bonita Aqui, ó Aqui, ó Aí tem umas partes que tem uns pergolados assim Cobertos assim, ó Fica gostoso aí na sombrinha Muito bom, ó Você vem caminhando, ó É reto aqui praticamente Segue o fluxo que vai encontrar Uma escadaria aqui que vai lá pras Toninhas Percurso gostoso aí de fazer Caminhando, pra conhecer Ou seja, pra exercitar, né Só tem que tomar cuidado Que essa escada aqui não é normal não, tá Bem inclinada Tem uns degraus bem altos, é Tem risco, né De cair, né, gente Então tem que tá bem aqui fisicamente De joelho, de perna Se pensar em voltar Tá bem subindo isso aqui Mas vale a pena Vamos lá Descei a escadaria lá Chega aqui Pra das Toninhas, gente Pra linda também Eu gosto mais do extremo direito dela Que o mar fica mais calminho Aqui dá um pouco mais de onda, ó Deixa eu Bonito, né, gente Agora tem a parte difícil, né Que é subir Olha, não sei se vocês conseguem ter uma noção É bem paredão É bem paredão, assim, sabe É uma escala normal A imagem dá uma enganada, tá É bem inclinado isso aqui Gente, é isso Vou voltar pra cá Só dei uma passadinha aqui E bora pegar esse trânsito aí Tchau Tchau